Bom dia a todos. Meu nome é Vitor Vieira Vasconcelos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o trabalho do doutor Bruno Latour. Atualmente, o texto dele abri na caixa de Pandora, no livro Ciência em Ação, como seguir cientistas e engenheiros mundo afora. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a teoria do ator-rede, sobre os estudos de laboratório, a tradução científica, que são conceitos centrais dentro do trabalho do Bruno Latour. Nós vamos conversar um pouco mais de detalhes sobre essa visão do Bruno Latour da tecnociência como uma construção social. Nós vamos fazer algumas comparações entre o Bruno Latour e o Pierre Bourdieu, porque nós já vimos o Pierre Bourdieu em aulas passadas, e eles têm um diálogo, um embate com um e outro, que é bem interessante para nós refletirmos também. Um dos primeiros livros que ficaram mais famosos do Bruno Latour foi o livro Jamais Somos Modernos, o ensaio de antropologia simétrica. E o Bruno Latour tinha voltado da África, dos estudos dele, de antropologia, ele era um antropólogo, e aí quando ele voltou para a Europa, e ele começou a perceber como que essa visão do que os países europeus colocavam como moderno estava sempre se contrapondo ao que seria primitivo. Então, o próprio conceito do que é moderno significa que é moderno em relação a alguma coisa. Então, seriam sociedades primitivas que os antropólogos iam lá e faziam os estudos. E o Bruno Latour começa a fazer toda uma reflexão sobre o que seria a modernidade. E a modernidade, para o Bruno Latour, ela supõe essa dualidade entre o que é o social, que seria o moderno, e o natural, que seria o primitivo. E ele considera que, na verdade, apesar de ter esse mito de que as sociedades modernas separam o social e o natural, na prática isso não acontece. E o natural e o social estão misturados um ao outro. Então, é por isso o nome, jamais fomos modernos. E, além disso, ele coloca essa questão, que a sociedade da Europa, da América do Norte, faz estudos antropológicos sobre as sociedades primitivas ou exóticas, que não são modernas como eles, mas que não faziam essas mesmas reflexões sobre si mesmas e que era possível aplicar o método da antropologia dentro de grupos, dentro de comunidades que se viam como modernas também. Por isso, um pouco essa ideia de ensaios de antropologia simétrica, que você pode se olhar no espelho também, a partir da ideia da antropologia. E é um pouco essa que é a ideia, de fazer uma autoreflexão da sociedade moderna, a partir desses estudos de campo. Quando a gente fala antropologia, assim, é de uma pessoa que vai em um lugar, convive com as pessoas que estão no entorno, tenta entender como as pessoas se relacionam com as outras, como que as pessoas agem, e gerar uma reflexão a partir disso. Então, o principal método que o Bruno Latour propõe é a teoria do ator-rede, pensando assim, que existe uma rede de alianças e de inimizades, umas relações de um elemento com o outro, que envolve tanto atores humanos quanto não-humanos. Quando a gente fala não-humanos, pode ser animais, pode ser plantas, pode ser máquinas, pode ser computadores, né? E todos esses elementos possuem relações entre si, e justamente a investigação seria entender como esses elementos se relacionam. E para isso ele propõe essa ideia dos estudos de laboratório, que a etnografia que muitas vezes os antropólogos, eles iam lá nas tribos indígenas e tentavam estudar como se acontecia a cultura nesse lugar, ele falava assim, a gente pode fazer isso nos laboratórios também. Pegar um antropólogo, por exemplo, tem um cientista que está no projeto de pesquisa, fazendo discussões, tentando descobrir algo que é o objetivo da pesquisa deles, e aí, junto com a equipe do projeto de pesquisa, coloca também um antropólogo lá, e esse antropólogo vai observando o que está acontecendo, vai fazendo entrevista, vai convivendo no dia a dia com as pessoas, e no final do projeto o antropólogo pode publicar uma pesquisa sobre como são as relações sociais que aconteceram dentro desse laboratório. E por isso que ele coloca a ideia do livro dele, da ciência em ação, porque a ciência seria uma prática, e não uma ideia, uma coisa ideal que está só nos livros, mas é algo que é construído no dia a dia, dos cientistas uns com os outros, com pessoas de fora da ciência, dentro de um laboratório, de uma empresa que está construindo um novo artefato tecnológico, é aí que está acontecendo, e as coisas vão acontecendo de uma maneira prática no dia a dia. E é isso que seria acompanhado pelo antropólogo. E esse método ficou muito popular dentro dos estudos de ciência, tecnologia e sociedade, depois que o Bruno Latour propôs ele, que era o Laboratories, Life Laboratories, que ele fala, os laboratórios são vivos, e isso assim, era porque era relativamente algo prático, assim, chega alguém da antropologia, seja da graduação, no mestrado, no doutorado, fala assim, o meu projeto de pesquisa será acompanhar esse grupo de cientistas. E aí os grupos de cientistas, lógico, falavam, não, super bem-vindo, pode ficar junto com a gente, documentar o que é que nós estamos fazendo, e aí no final gerava um estudo. Então isso gerou vários estudos, em vários grupos de pesquisa, justamente, às vezes, pela facilidade de fazer esse tipo de pesquisa também, né? Claro, fazer uma boa pesquisa demanda trabalho, demanda reflexão, mas é relativamente prático de você começar, né? Vai lá e começa a viver lá com os cientistas, começa a andar no meio deles, né? Ouvir as histórias deles, assim, por diante. Almoçar junto, jantar junto, também, né? E entender mais o que está acontecendo. Um dos conceitos importantes do Bruno Latoura é o de tradução, que às vezes também é traduzido como translação, também, em alguns textos. É pensando, assim, que o cientista está sempre interpretando o mundo social e o natural para tomar suas decisões e estratégias, para propor alguma coisa. E é sempre algo de interpretação. Não é o mundo social e o mundo natural que estão sendo estudados. Eles nunca falam por si mesmos, né? Eles precisam de alguém que interprete todos esses sinais que estão acontecendo no seu entorno. E é interessante, a gente já pode começar fazendo algumas comparações com a teoria dos campos do Pierre Bourdieu, que o campo científico, na teoria do Pierre Bourdieu, o campo científico também faz essa tradução, também, né? Existe uma autonomia relativa dos cientistas de uma certa área de conhecimento. E quanto mais autônomo, mais ele consegue filtrar o que está acontecendo do lado de fora, né? Mas tem algumas diferenças, também, da percepção de tradução do Bourdieu e do Bruno Latour. Para o Bruno Latour, a tradução significa que é impossível ter objetividade e imparcialidade total na ciência. Tudo sempre vai vir de uma interpretação, né? E essa interpretação vai usar os valores, vai usar a percepção, vai usar as estratégias do dia a dia dos cientistas, né? Já, para o Pierre Bourdieu, essa tradução é o que vai permitir a autonomia do campo científico. E vai permitir defender a objetividade, vai permitir defender a imparcialidade, porque, pela tradução, você não é influenciado totalmente pela sociedade que está no entorno. Então, são dois posições diferentes, contrastantes. Mas, para os dois, né, essa capacidade de interpretação do que está de fora é um processo muito importante na ciência. E essa questão do Bruno Latour, que a ciência é uma construção social. Ele vê muito isso, vocês devem ter visto, conforme vocês foram lendo o texto, né? Da ciência em ação, do capítulo inicial da Abri na Caixa de Pandora, que é uma construção social. São cientistas que estão colaborando uns com os outros, cientistas que estão tentando convencer uns aos outros, né? Ou convencer gente de fora da área, cientista, um financiador, por exemplo, um chefe, ou um consumidor, ou alguém que vai, um leitor, né? Então, é justamente essa ideia de que a teoria vai ser mais válida a partir do momento que ela consegue convencer mais aliados. Principalmente os pares cientistas, né? Porque aí, quando a comunidade de cientistas aprova uma proposição como consenso, aí ela vai se tornar realmente uma teoria válida, né? Seria mais ou menos essa a ideia. E se contrapõe um pouco essa ideia de que a ciência vai falar é algo, assim, que simplesmente reflete, né? O que acontece na natureza, na sociedade, dependendo do objeto de estudo, né? É algo que é criado como um discurso mesmo, de convencimento. Dentro do livro Ciência em Ação, o Bruno Latour, ele coloca bastante essa cara do Janu Bifronte, né? Que é esse deus das portas, né? Que ele tem duas caras. Uma cara que é o início, que é a entrada, e a outra que é o final. Então, seria o deus das transformações, né? E muitas vezes, assim, ele mostra como que o discurso, depois que a ciência já está pronta, já está consensuada entre o grupo de cientistas, é muito diferente do discurso quando a ciência ainda está em construção, quando você ainda tem várias controvérsias científicas, quando você ainda está desenvolvendo uma tecnologia, né? Ele sempre coloca essa ideia de tecnociência, da ciência e tecnologia caminhando juntas. E quando, justamente nesse início, né? Ele coloca essa frase, né? Deixai o saber sobre o saber, ó vós quem traz. Que é o momento que você deixa tudo em aberto, tudo pode ser discutido quando a ciência está em construção. E você tem que meio falar assim, olha, não existe uma verdade absoluta, né? Tudo, a gente pode pegar isso aqui, será que vale a pena destrinchar, questionar esse aqui ou esse outro conceito ali, né? Então, é possível trabalhar com isso. Mas também é um momento, assim, que tem riscos, não sabe exatamente o que vai conseguir ser comprovado ou não, tem certezas também, né? Que, às vezes, o experimento funciona de um jeito, não dá uma certeza, né, sobre qual que é o resultado. Existem controvérsias e interpretações diferentes sobre as mesmas informações. E essa ideia de que o contexto e o conteúdo se confundem, porque são tantas redes de cooperação e de embate que o que o cientista vai falar sobre a sua pesquisa também vai ser muito influenciado pelo contexto de aliados ou de estratégias de convencimento que ele está tentando seguir, né? para fazer a sua pesquisa. Então, na ciência pronta, o Bruno Latour coloca essa ideia das caixas pretas, que seria, assim, algo que já está consensuado, que funciona, que você entra em um certo tipo de informação e você sai com outro tipo de informação. A gente pode pensar a caixa preta, às vezes, né, como um programa de computador, você entra com os dados, a gente faz as análises todas lá dentro, assim, e te dá uma resposta, por exemplo. Ou pode ser um equipamento de laboratório, que você coloca, por exemplo, um medidor em uma pessoa, aí o equipamento é uma caixa preta, mas aí sai o resultado lá na telinha do computador que está ligado ao equipamento, que é a pulsação ou a frequência no cérebro, ou alguma coisa desse tipo, né? E a ideia de caixa preta é porque, assim, já está consolidado o que funciona, as pessoas nem se preocupam tanto, a maioria das pessoas, em entender como é que ela funciona lá dentro dela, só estão mais preocupados na utilidade, né, do resultado que tem no final, você não é obrigado a entender como ela funciona lá dentro para você interpretar o resultado no final, né? E ela fica lá quietinha, né? Você, às vezes, por uma questão prática mesmo, assim, é tão difícil a gente entender todas as coisas na ciência que muitas vezes a gente simplesmente pega algumas coisas que já estão prontas e coloca isso como um dado, né? Fala assim, se eu for tentar entender tudo, destrinchar tudo, vai dar muito trabalho. Então, a gente vai criando essas caixinhas pretas que vão dando para a gente as informações que a gente precisa. Mesmo que a gente não seja especialista dentro do... como funciona dentro da caixa preta, mas a gente sabe utilizar essa saída dela, né? Isso que seria o mais importante. E o Bruno Latour, ele faz essa brincadeira de que a caixa preta, ela pode... na ciência pronta, ela é como se... o que a gente chamaria de caixa de Pandora. E faz parte, dentro da mitologia greco-romana, de que no início da... no mito de criação da humanidade, né, onde tinha... onde tudo era quase perfeito, era meio que um paraíso, assim, existia uma caixa que, como os dizem assim, não abra, né? E aí veio a Pandora lá, olhou, não abra, estou curiosa, vou abrir. Aí, quando abriu, saiu de lá de dentro todas as coisas ruins, né? Os monstros, os medos, os problemas, as emoções ruins, tudo que não existia, que estava guardadinho lá na caixa. E aí diz a lenda que a única coisa que ficou na caixa foi a esperança, né? Que ficou lá dentro. a esperança de que é possível, né, ter dias melhores depois que saiu tudo isso de ruim. Mas, é... um pouco isso expressa, uma certa atitude dentro da ciência que já está pronta, assim, tá a caixa preta lá, não abre, não questiona isso, porque aí vai dar muito problema para você, todo mundo já acha que ela funciona, todo mundo já concorda, para que você vai questionar isso? Não, aceita isso aqui e tenta trabalhar com outra coisa, né? É um pouco essa ideia. E aí o Bruno Latoura, ele fala assim, não, se a gente quiser ir para a ciência em construção, nós vamos ter que abrir umas caixas dessas. E aí, enfrentar todas essas coisas que podem sair de dentro dessa caixa. Às vezes, até, né, problemas, conflitos não resolvidos, mas que tinham ficado quietinhos lá, dentro daquela caixa preta, né? Se a gente quiser avançar na ciência também, vamos ter que fechar caixas pretas, abrir, desculpa, né, caixas pretas. Que estavam lá quietinhas e que ninguém estava questionando também. Então, é um pouco que expressa essa outra figura aqui, né, da ciência pronta, do lado esquerdo, falar, cate os fatos sem discutir. Essa é a caixa preta. Deixa, aceite isso, isso é a verdade. Já quando a ciência está em construção, já é o contrário, assim, não, vamos descartar fatos inúteis, ah, não, esse aqui não é tão legal, vamos pegar um outro. Você pode escolher a maneira como você, que fatos você quer escolher que você acha que é mais relevante, como que você vai articular eles uns nos outros, quais você pode, por exemplo, ignorar, falar, não, isso aqui não, eu não acho que isso aqui é válido, ou que isso é útil, não vou usar isso. Joga fora essa caixa preta, por exemplo, né? E assim por diante. Então, outra fala também do Janubi Front, né, do lado esquerdo da ciência pronta, assim, fique sempre com a máquina mais eficiente, quando você está desenvolvendo uma tecnologia, uma máquina. E aí, o lado direito, decida o que é eficiência. Para vocês verem a ideia dessa figura, é mostrar, assim, que quando a ciência está em construção, que é a do lado direito, até a própria interpretação do que é eficiente, do que é melhor para conseguir atingir o objetivo, ainda está em discussão também. Então, ainda não dá nem para escolher qual máquina que é mais eficiente, porque vocês podem discutir o que é eficiência, o que é ser uma máquina melhor do que a outra, né? Ela ainda está em aberto. Já quando já está consensuada, assim, olha, essa máquina faz isso, aí é fácil, fala, o critério de eficiência é esse, e aí você sempre vai pegar, dentro das opções disponíveis, a máquina que é mais eficiente, muito mais fácil de se locomover, né? Quando as caixas já estão pretas e fechadinhas, né? Um outro, uma outra figura do Janubi Front, seguindo as figurinhas desse capítulo, é assim, do lado esquerdo, da ciência pronta. Quando a máquina funcionar, todos se convencerão. Então, é a máquina que vai, já está pronta ali, funcionando, e todo mundo olha, ó, é isso mesmo, né? Funciona. Só que, na ciência e construção, o discurso é assim, a máquina vai funcionar quando as pessoas interessadas estiverem convencidas. Lembra da figura anterior, né? A gente ainda nem decidiu o que é eficiência. Então, para convencer as pessoas de que a máquina funciona, a gente tem que pensar o que você quer com essa máquina, né? e como você vai convencer e como você vai convencer as pessoas de que vale a pena usar essa máquina. E como você vai convencer os seus aliados a continuar investindo no desenvolvimento da máquina, tanto os investidores quanto os colegas de pesquisa, para que a máquina vai se construir até ela chegar em um ponto que você vai poder se apresentar para a sociedade de uma maneira geral e vai ser aceita e aí a gente vai mudar para o discurso da ciência pronta, né? Que a máquina está funcionando, todo mundo está feliz com a nossa máquina, né? E às vezes esquece de todo esse período anterior onde era muito mais incerto. Qual que era o modo, né? De construir essa máquina, o que a gente quer com ela, por exemplo, né? Então, indo para questões até um pouco mais abstratas agora, do lado esquerdo da ciência pronta, é a verdade, o que é verdade sempre se sustenta. É um pouco com essa visão da ciência, né? Está tudo comprovado pelos fatos. Então, você pode acreditar que os experimentos científicos já mostram e é isso mesmo que você tem que... que é o correto, né? Se não fosse correto os experimentos científicos, os fatos iam mostrar que não. Já para a ciência em construção, a fala já é diferente. Assim, quando as coisas se sustentam, elas começam a se transformar em verdade. porque no início, quando está fazendo os experimentos, muitas vezes os experimentos dão errado, né? O computador que não funciona direito e que trava, ou você esperava que o resultado da saída do equipamento desse uma coisa e dê uma outra diferente do que você esperava. Você tentou seguir um caminho de investigação de proposição e não era muito bem o que bate com os fatos. Então, só aos poucos, quando as coisas começam a se tornar forma, se tornar coerente, aí você começa a tentar convencer os seus pares de cientistas, os seus investidores, a população. E aí, conforme as pessoas vão se convencendo, porque está começando a fazer sentido, aí que as pessoas começam aos poucos a considerar isso como mais verdadeiro, né? É algo gradual que vai acontecendo. E aí, no finalzinho do capítulo, tem essa historinha em quadrinhos, né? Primeiro, no alto, a gente tem assim, uma afirmação de um cientista, assim, a molécula de DNA tem uma dupla hélice, contando um pouco essa história. E do lado direito tem a citação, né? Alguém falando assim, um cientista tal falou que a molécula de DNA tem a forma de dupla hélice, ou até mais, assim, quando já está tão consensuado, que aí nem cita mais. Já que eu falo assim, não, a molécula de DNA tem dupla hélice. A gente vê nos livros de segundo grau, muitas vezes nem tem a citação de quem é o autor que descobriu. Tem muitas falas lá que estão falando assim, isso aqui é desse jeito e todo mundo sabe que é assim, né? Então, como que chegou nisso? Qual que é a história que tem por trás disso? Então, a gente tem pessoas de verdade, né? Que estão nos laboratórios, fazendo proposições, estudando. E aí, a gente tem aqui nesse quadrinho que o cientista fala que a molécula de DNA tem uma forma de uma dupla hélice, mas essa é a ciência em construção ainda. Aí o outro fala, não, mas poderia ser tripla. Ah, não tem hélice, coisa nenhuma. Ah, gente, por que vocês não fazem alguma coisa séria? Isso aí não vai servir para nada, vocês estão pesquisando à toa. Já alguns vão falar assim, hum, é mesmo, né? E se tivesse mesmo essa dupla hélice? Vamos pensar um pouquinho mais? Será que vale a pena a gente investigar um pouquinho? Ler um pouquinho mais? Ouvir mais do que esse cientista está enunciando? Então, desperta diferentes posicionamentos, né? Quando ainda está a investigação. E conforme foi investigando, conforme foi trabalhando, convencendo outras pessoas, a gente passa para a parte seguinte. E aí, um cientista dentro do laboratório, aí a gente tem as máquinas, né? Aqui dentro do laboratório também, que estão aqui, né? E o pessoal está usando essas máquinas para ver os resultados e e tentar justificar o que eles estão falando. E aí alguém tem uma ideia assim, olha, isso explicaria aquela teoria do Chargaff, né? De que quando tem um elemento, tem a mesma quantidade do outro elemento, é, seria bonito, olha só como é que a estrutura está batendo direitinho, coerente uma com a outra. E aí as coisas começam a fazer sentido, porque estão também tendo suporte dos equipamentos, né? Que também fazem parte dessa rede também. E aí, conforme as coisas começam a se sustentar, lembrando aquela fala do lado direito do Janubi Front, as pessoas começam a falar, olha, dizem que o Watson e Crick conseguiram mostrar com os equipamentos deles nos laboratórios e com outras evidências que o DNA é uma dupla hélice. E as pessoas começam a dizer assim, ó, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo, e aí começa a se tornar um consenso. Até o momento, por exemplo, que dentro de um livro ou de um artigo, as pessoas começam a citar. Watson e Crick mostraram que a molécula de DNA tem a forma de uma dupla hélice. Aí é o momento que eles já se tornaram uma caixa preta, falando assim, aceitamos que isso é uma verdade, e começa a citar, falar assim, olha, o autor falou isso. E aí é interessante porque pode pegar essa citação e usar ela para justificar uma outra coisa, né? Por exemplo, visto que a molécula de DNA tem uma dupla hélice, a replicação dos genes se torna compreensível, por exemplo. Então, está usando a ideia da dupla hélice para explicar outras coisas, usando ela como uma caixa preta, como entrada e saída para entender outras coisas e construir mais ciência. Então, eu acho que essa historinha ilustra bem essa ideia do Bruno Latour de como entender a ciência como feita por pessoas dentro de uma comunidade científica, como que toda essa história em quadrinho poderia ser pesquisada a partir de um antropólogo que está lá vivendo junto com eles e contando um pouco a história do que está acontecendo. Agora, eu vou querer ir um pouquinho além do capítulo. É um livro que tem vários capítulos com várias regras metodológicas e um dos pontos importantes desse livro que ele explica é a questão dos contralaboratórios. Porque quando você tem uma controvérsia científica, você tem laboratórios tentando propor coisas diferentes, às vezes até contrárias. Ou então, um cientista constrói um laboratório e propõe alguma coisa e o outro acha assim, o laboratório está seguindo uma linha falha. Eu vou fazer um outro laboratório com mais equipamentos, equipamentos até melhores ou uma melhor organização, estratégia de investigação. Eu vou conseguir provar o que aquele outro cientista daquele outro laboratório está falando que ele está falando errado. muitas vezes isso começa visitando o laboratório inimigo, você está discordando do que o laboratório está fazendo, você chega lá e fala, posso visitar o seu laboratório? Claro que normalmente os cientistas acolhem essa visita porque eles querem, estão tão confiantes que o seu laboratório está fazendo, está correto, porque eles querem mostrar para os outros para convencer. e aí a pessoa vai lá, olha o que está acontecendo, faz perguntar isso aqui e aquilo ali, né? E aí o cientista que é o líder do laboratório vai explicando, olha, isso aqui é de um jeito, isso aqui é de outro, tudo, só que o discordante está indo lá tentando investigar onde que pode ter algum ponto fálico que ainda pode melhorar para ele criar o seu laboratório melhor, né? E depois que fez a visita, que fez a reflexão, tudo, aí no seu laboratório ele começa a abrir e questionar o que o primeiro laboratório colocava como caixa preta, né? Aquelas coisas que o primeiro laboratório achava que era um consenso, que já estava, todo mundo deveria acreditar, por exemplo, um certo equipamento ou um certo procedimento de laboratório, aí no contra-laboratório vai questionar, fala assim, não, esse procedimento aqui que aquele cara acha que funciona, na verdade ele não funciona, vamos fazer um outro procedimento que vai mostrar que vai funcionar muito melhor, por exemplo, e assim que vai fazendo a ciência, é lógico que é muito caro fazer isso, você precisa de tempo, esforço, precisa de estruturar todo um laboratório, isso custa dinheiro, então são poucos laboratórios, poucos que conseguem fazer, fazer esse tipo de questionamento, mas é assim que a ciência também vai caminhando e vai evoluindo também, né? Além disso, depois que construir o laboratório, e aí começa, um laboratório fala uma coisa, o outro fala outra, entre as questões de convencimento, primeiro, existe essa estratégia de tentar cooptar os aliados do laboratório inimigo, os investidores, ou cientistas que trabalham no laboratório, aí eles falam assim, hum, é realmente o que esse meu líder do laboratório está falando aqui, não vai dar em nada, eu vou ir para o outro laboratório, por exemplo, e também convencer os novos cientistas a concordarem com a proposta, que às vezes não adianta nada você fazer uma super contra proposta teórica e ninguém acreditar depois e cair no esquecimento, né? Então existe toda essa questão de estratégia de discurso, de divulgar o que o laboratório está fazendo, ir em conferências, mostrar para os outros, publicar em uma revista famosa, e até chegar num ponto que de repente o que esse seu laboratório está fazendo é incorporado, por exemplo, nos livros didáticos de formação de novos cientistas. Aí realmente, né, é quando você consegue deixar o seu legado para a posteridade. E, bom, dentro dessa perspectiva dos laboratórios, ainda temos o Janube Front, e aí muitas vezes quando a gente já tem a ciência pronta, é muito fácil falar assim, a natureza é a causa que permitiu a resolução das controvérsias, porque tinha posições divergentes, mas aí quando eles foram ver os fatos da natureza, mostrou que, na verdade, uma das posições é que era verdade, a outra era mentira, né? Isso é quando a ciência já está pronta. O problema durante o processo de construção é que, na verdade, a natureza, ela é uma consequência da resolução da controvérsia. Porque, muitas vezes, a própria forma de interpretar os dados ainda está em discussão na ciência em construção, né? Que é o que a gente chama de relativismo, a gente não sabe nem como que a gente interpreta esses dados. E, às vezes, um laboratório vai interpretar de um jeito, o outro vai interpretar do outro. Como a gente consegue interpretar isso, né? Por isso que o Bruno Latour fala que a ciência já pronta, ela seria realista. Ela fala assim, a ciência mostra o que é, né? Ela mostra a natureza, por exemplo, né? Já a ciência em construção ela é muito mais relativista. Porque depende muito da forma que você interpreta uma coisa, aí o outro vai interpretar de outra maneira. E aí, quem que está certo? A gente ainda não sabe, né? E aí você tenta, está tudo assim, muito, muito aberto ainda. E aí vem essa regra metodológica que o Bruno Latour propõe, que no caso vai ser a terceira regra metodológica, vocês viram só até a primeira, né? No texto de leitura, mas esse já vem no terceiro capítulo, falando assim, uma vez que a resolução de uma controvérsia é a causa da representação da natureza, lembra que é representação, né? E não a consequência, nós nunca poderemos usar o resultado da natureza para explicar por que que uma controvérsia foi resolvida. é muito fácil, depois que já entrou num consenso sobre como interpretar a natureza, falar qual que era a verdadeira, né? É um pouco assim, a história mostra sempre a versão do vencedor, né? Mostrando que a natureza bate com quem venceu a controvérsia. Mas qual que era a melhor maneira de interpretar essa controvérsia, né? Como que é a melhor maneira de representar a natureza? Isso ainda estava em construção durante essa fase inicial, onde ainda não tinha um ponto de vista consensuado. E aí, também, a mesma coisa que dá para falar sobre a natureza, o Bruno Latour fala que também dá para falar sobre a sociedade. E da mesma forma, a ciência pronta vai falar assim, a sociedade é a causa da resolução da controvérsia. Pensando assim, você pode estar estudando a sociedade, ou às vezes, por exemplo, numa... quando é um equipamento, uma máquina, né? a sociedade aceitou a máquina, então, aquela máquina que foi aceita pela sociedade como a máquina mais eficiente, né? A gente estava ligando com aquelas figuras anteriores, é aquela que vai falar que é a máquina que a gente precisa utilizar, que é a máquina correta. Já para a ciência e construção, a fala é assim, um estado estável da sociedade será consequência da resolução das controvérsias. Só conforme for chegando no consenso, é que as pessoas vão entrar em acordo assim, de que essa máquina é a correta a ser utilizada, que essa visão da sociedade é a mesma. Isso, assim, vocês podem ver que é muito semelhante o que o Bruno Latour fala da natureza e o que ele fala da sociedade, né? Principalmente porque, como a gente viu naquele que eu expliquei para vocês no livro Jamais Fomos Modernos, ele fala, né? Que essa dualidade entre sociedade e natureza não é algo dado, né? Na verdade, existe uma... um contínuo entre sociedade e natureza, embora a gente veja essa parte da sociedade muito mais. Você está estudando a sociedade, por exemplo, nas ciências sociais, ou você está criando uma máquina que vai ser utilizada pelas pessoas, né? Então, você está muito mais ligado à questão da sociedade do que simplesmente olhando um elemento químico, uma célula, uma rocha, alguma coisa que seria mais do campo da natureza, né? Mas a quarta regra metodológica é muito semelhante com a terceira. Uma vez que a resolução de uma controvérsia é a causa da instabilidade da sociedade, ou seja, não é a consequência, nós não podemos usar a sociedade para explicar por que uma controvérsia foi dirimida. Então, é muito fácil. Depois que já entrou no consenso, você fala, o consenso é que mostrou o que estava correto, mas, na verdade, o consenso, ele foi, ele chegou durante um histórico de uma controvérsia, né? Então, quando ainda não tem um consenso, a gente não pode falar qual que é a máquina mais eficiente, por exemplo, ainda não, né? Você tem todo o discurso de convencimento para que, aos poucos, vai se tornando mais estável, né? A posição da sociedade em relação às opções que possui. Bom, isso tudo vai refletir no texto científico. Aí é o segundo capítulo do livro que o Bruno Lato fala muito sobre ele. Muitas vezes, nos textos científicos, a gente lê, quando a gente vai lendo o texto, a gente consegue perceber claramente quais que são os aliados. São aquelas citações que o cientista coloca, ah, tal autor falou isso, seguimos o método de análise do equipamento tal, usando o método proposto pelo cientista tal. E todos esses são meio que caixas pretas falando assim, ó, tal cientista falou isso, já isso, já é um consenso no meio acadêmico, a gente vai usar esse ponto, o que esse cientista falou, para ir além, por exemplo, né? E quanto mais caixas pretas e aliados o cientista citar no texto, mais ele vai dar impressão para o leitor de que o que ele está falando, ele está se escorando em coisas coerentes e que já foram aceitas pela comunidade acadêmica. Então, às vezes, assim, tem dezenas de citações em um artigo que estão mostrando, assim, ó, tal autor concorda com uma parte que eu estou falando, eu usei coisa de tal autor que já está bem aceito para conseguir chegar nessa informação tal e assim por diante. Mas também existem alguns tipos de citação onde se cita os inimigos. Muitas vezes pensando que o leitor já tem uma visão crítica, ele já conhece autores que fizeram proposições diferentes, então o autor do artigo ele se antecipa e fala assim, olha, você deve já estar pensando que o outro autor falou uma coisa diferente de mim, mas esse outro autor ele está errado por causa disso, disso e disso. Então, é meio assim, você se antecipa ao que o leitor poderia questionar e já fala assim, nem precisa questionar, eu já estou te dando a resposta de porquê que tal autor fala uma coisa diferente e por que tal o autor está errado. Com isso, meio que cria como se fosse uma historinha da nova teoria científica, mostrando assim, olha, ele consegue, você pode achar que isso aqui poderia ser questionado, mas o meu equipamento tal já mostrou que, na verdade, eu estou certo. E tenta tirar todas as dúvidas possíveis e se antecipar a elas para que o autor, não, para que o leitor do texto, o leitor conforme ele vai lendo, ele fala assim, nossa, esse cara já pensou em tudo, não tem nada para questionar, eu posso aceitar o que ele está falando. Tem toda uma arte de escrever textos científicos. Para dar um exemplo para vocês, nós temos, vamos supor que nós temos uma citação, uma citação de uma caixa preta, por exemplo, uma maneira de citar num artigo assim, de acordo com a tortal, a estrutura primária do hormônio liberador, do hormônio do crescimento, de HRH, é esse aí. Então é uma maneira de citar, simplesmente falar assim, olha, é isso aqui, isso aqui é um consenso. A gente pode ir além de simplesmente citar e qualificar, falar o que a gente quer com essa citação. Então poderia pensar nisso, de usar como aliado, você fala assim, agora que o doutor Kali descobriu a estrutura primária do GH, é possível dar início aos estudos clínicos e hospitais para tratar certos casos de nanismo, visto que o GHRH deve estimular o hormônio de crescimento carente nesses casos. Ou seja, você pega algo que a princípio já estaria consensuado e aí fala assim, eu estou usando isso como apoio para eu fazer uma nova proposição, por exemplo, do tratamento de pessoas com nanismo. Então, você pega uma caixa preta e fala assim, isso aqui já está fechado e agora eu vou usar isso para uma nova proposição. ou poderia ser para criticar. O doutor Kali informou durante vários anos em seu laboratório New Orleans que a estrutura do GHRH é essa, só que, no entanto, por uma incrível coincidência, essa estrutura também é a demoglobina, um componente comum no sangue e frequentemente contaminante pelo extrato de cérebro purificado, o encéfalo purificado quando a manipulação é feita por pesquisadores incompetentes. Então, está criticando, falando que esse doutor no laboratório dele não era competente o suficiente para separar o extrato do encéfalo do sangue e que aí, por causa dessa contaminação é que ele chegou nessa fala. Então, quer dizer, muitas vezes você vai fazer essa crítica para você depois propor assim, mas no meu laboratório agora eu consigo purificar e tirar a hemoglobina fora e eu descobrir que a sequência do hormônio é outra, diferente, por exemplo. Então, vocês veem como que a gente é só um exemplo prático, como você pode usar isso como um aliado ou como uma crítica a um inimigo, por exemplo. No caso, seria, por exemplo, um contra-laboratório. Então, o que a gente teria mais ou menos isso, vamos supor que nós temos uma geração dos gerações diferentes no tempo, então, uma certa geração de artigos no passado e aí no artigo que você está produzindo, você cita os que foram feitos no passado, seja os seus aliados, seriam as caixas que vocês estão colocando, mantendo elas como caixas pretas, como consenso, quanto também os inimigos que você está abrindo as caixas pretas deles e questionando elas também. Só que isso é só a primeira etapa. Será que as pessoas vão acreditar e vão comprar o que você está falando no seu artigo? Aí vem a terceira geração e que pode ter diversos posicionamentos em relação a isso. Pode simplesmente as pessoas falarem assim, eu não li, para que eu vou ler isso? Eu não quero ler. Outro fala assim, eu li, mas eu não citaria, eu não acho que esse artigo é importante. Outro pode falar, é um bom artigo, olha, causa uma boa impressão usar ele como uma caixa preta para o que eu quero. Outro pode olhar assim, hum, esse artigo está tudo errado. Eu vou citar ele, mas para criticar ele, por exemplo. Para os autores, normalmente, o pior é ser ignorado. Aí você teve todo aquele trabalhão para você publicar o seu artigo, nunca vai ser citado, nunca vai ser lido por ninguém, não vai influenciar nada, você fez todo o seu trabalho à toa. E tem muitos artigos que acontece isso, para falar a verdade. ser criticado, tudo bem, é ruim, porque a gente gostaria que fosse consolidando e que todo mundo fosse concordando e ficasse famoso por concordarem. Ainda ser criticado, pelo menos estão falando e estão contribuindo para reflexões do futuro, e se as pessoas estiverem concordando, aí pode no final se tornar uma caixa preta para que vai ser colocada nos livros didáticos do futuro, e assim por diante, por exemplo. E aí vem essa outra reflexão do Jean Nubifrante em relação aos textos científicos, quando a a ciência já está consolidada, é muito fácil falar, a ciência não se dobra a um monte de opiniões, falando assim, olha, nossa ciência é sólida, ela é fundamentada em fatos, na natureza, está bem, a adoção da sociedade está mostrando que ela está funcionando, isso é a ciência pronta. Agora, quando ela está em construção, o Jean Nubifrante do lado direito fala, mas como ser mais forte que um monte de opiniões? É um pouco que o cientista, quando está escrevendo o seu artigo, ele pensa assim, poxa, está cheio de gente falando uma coisa aqui, falando uma coisa ali, não existe ainda um consenso sobre esse assunto, como eu consigo montar um artigo que ele consegue convencer as pessoas e mostrar que na verdade tem uma posição a princípio consensuável, científica e que consegue ir além de todas essas divergências, todas essas incertezas que ainda existem quando a ciência está em construção. Aí vai ser pegar os aliados, as caixas pretas, mostrar, e essas caixas pretas, elas podem ser tanto autores quanto também podem ser resultados do seu laboratório ou de outros laboratórios também, você pode citar também e aí com isso você tenta ir para a ciência finalizada, consolidada. Depois, se vocês quiserem ler os outros capítulos do livro, eu acho super interessante, estimulo fortemente, tem várias histórias super interessantes do que aconteceu em diversos cenários, diversos contextos científicos para a gente sentir um pouco mais do que acontece na ciência. É um livro muito interessante de ler por causa de todas essas historinhas que vão sendo contadas e ele vai trazer outras regras metodológicas, outros princípios também sobre como a ciência funciona, outras fotinhas do Jano também discutindo essa diferença da ciência consolidada para a ciência em construção. Então, infelizmente, nós não vamos poder trabalhar tanto nessa aula por causa de limitação de tempo, mas quem quiser continuar é uma leitura muito gostosa de se fazer e que traz um amadurecimento sobre a nossa visão sobre o que é a ciência. Então, seguindo um pouquinho adiante, eu queria comentar com vocês que o Bruno Latour, nos últimos 10 anos, principalmente, ele tem utilizado bastante a teoria do autor-rede, todos esses conceitos que a gente viu até agora, para analisar as pesquisas sobre mudanças climáticas e das questões globais como um todo, dos desafios ambientais globais que a gente tem. E é muito interessante que, usando essa abordagem dele, ele tem mostrado que tem muitas empresas poluidoras que têm financiado cientistas corruptos para questionar consenso que a comunidade acadêmica a princípio já gerou, mas que aí para chegar por exemplo na sociedade de uma maneira geral ou para chegar, por exemplo, dentro de congressos, líderes de governo, tem todo esse lobby de tentar fingir que você está produzindo certa ciência que não seria uma ciência eticamente verdadeira, ou pelo menos sincera, mas que essas empresas tentam minar essas certezas justamente por estratégias de retórica, estratégias de criar o que a gente chama de fake news, por exemplo, para tentar evitar que seja discutido em sociedade que aumente a consciência sobre esses problemas ambientais globais, principalmente as mudanças climáticas. Então, esse é um dos livros recentes, mas o Bruno Latour tem vários outros textos, livros também, que ele tem publicado nos últimos 10 anos sobre isso. É algo assim, que muita gente já dizia que existia, não é simplesmente ele está descobrindo algo que ninguém nunca falou, mas ele está trazendo evidências e trazendo reflexões de uma maneira bem mais consolidada e bem mais sólida sobre esse processo que tem acontecido. E agora sim, para essa parte mais final da aula, a gente queria fazer algumas comparações do Bruno Latour com o Pierre Bourdieu. Primeiro, um do ator rede, o Latour, e a teoria dos campos do Bourdieu. A principal diferença é que na teoria do ator rede, vocês devem ter percebido, as relações são principalmente horizontais, de conexão. É um cientista que se conecta com outro cientista, que interage com o equipamento de laboratório. Já na teoria dos campos do Bourdieu, as relações são principalmente verticais, são estruturas de poder. Um que manda, o outro que obedece, um que fala o que deve ser interpretado pelos demais. Então, não é de falar que um está certo ou que o outro está errado, mas os focos da pesquisa têm essa diferenciação. profissional. Então, se a gente pegar o texto do Jamais Formos Modernos, ele tem essa pequena poesiazinha, mais flexível com a noção de sistema, mais histórica que a estrutura, mais empírica com a complexidade. A rede, ou seja, a teoria do ator rede, é o fio de Ariane dessas histórias confusas. O fio é o condutor do pensamento que conecta a rede causal que mostra como que essas histórias que às vezes são confusas da ciência em construção, mas que mostra como se de fato essa ciência foi chegando ao que ela é vista hoje. E aí, quando a gente vê aqui, ele está falando que a teoria de rede é flexível, histórica, empírica, e esse lado de cá seria o quê? É a teoria dos campos, é um sistema, é uma estrutura, é uma complexidade. Então, o Bruno Latour está fazendo um questionamento que poderia ser aplicado à teoria do Pierre Bourdieu, que era o método que estava sendo mais utilizado antes do Bruno Latour propor a teoria do ator rede. Você está vendo que um está meio que questionando o outro. Já o Pierre Bourdieu, ele vai questionar o Bruno Latour também. Falar assim, olha, as redes horizontais que você está mostrando nessas suas histórias, elas não mostram as relações de poder. Isso seria ingênuo no meio científico, achar que não tem alguém que manda e alguém que obedece, alguém que decide o financiamento, né? E alguém, por exemplo, que impõe uma visão porque é mais famoso, por exemplo, e aí a pessoa que está na periferia tem dificuldade de impor a sua visão, por exemplo, né? Então, essa ideia de falar achar que é tudo horizontal e que não tem posicionamentos de poder muito diferentes seria uma visão ingênua, né? Do meio científico para o Pierre Bourdieu. E o Pierre Bourdieu, ele fica muito preocupado que o Bruno Latour, ele estaria desvalorizando o conhecimento científico nessa abordagem dele. porque o Bourdieu, ele está sempre tentando mostrar a importância de defender a autonomia científica, defender o investimento em ciência, da sociedade valorizar o conhecimento científico como sendo útil para a sociedade. E o Bourdieu, ele pensa assim, que quando o Bruno Latour fica falando assim, olha, é impossível ser objetivo ou imparcial em ciência e na tecnologia, é cheio dessas intriguinhas, dessas estratégias que ninguém sabe das controvérsias o que é correto ou não, aí um tenta convencer o outro com uma estratégia de retórica ou com, às vezes, uma parceria que apareceu por coincidência e que são umas histórias meio confusas, assim, antes de chegar no consenso. E aí o Bourdieu, ele acha que isso estaria prestando um desfavor para a ciência e não mostrando o quão importante é o conhecimento científico em comparação com outros tipos de conhecimento. Então, para o Bourdieu o importante seria apoiar como que a ciência pode ser mais objetiva e confiável e não ficar apontando, igual o Bruno Latour fala, como que a ciência não seria tão objetiva e nem sempre confiável também, né? Então, é muito essa questão assim de que, para o Bruno Latour, as concepções de ciência elas têm um significado político e defender a força da ciência também tem um significado político, né? E, em vez de ficar questionando que a ciência é incerta, imprecisa, né? Então, nem é tanto assim questionar se o Bruno Latour está correto ou não, mas, às vezes, a forma como isso é mostrado para a sociedade isso pode causando um... ser algo que seja estrategicamente ruim para as comunidades científicas também. Então, eu gostaria de discutir com vocês um quadro comparativo incluindo também o Robert Merton que seria o primeiro, né? Dentro da linha cronológica dessa sociologia dos meios científicos e colocando também o Pierre Bourdieu e o Latour sobre alguns aspectos, diferenças entre essas abordagens deles para o Robert Merton. o progresso da ciência era muito linear e cumulativo, ou seja, cada nova pesquisa vai se somando às anteriores, né? E a gente vai conseguir um desenvolvimento científico cada vez maior. Para o Pierre de Bourdieu, o foco é muito essa questão da competição no interior do campo científico. Quem tem mais poder consegue impor a sua visão do que é a ciência naquele campo. Para o Bruno Latour, o progresso da ciência e tecnologia ele é visto no momento em que as controvérsias vão se fechando e vão se criando caixas pretas, ou seja, algo que é consensualmente como verdadeiro, como útil para executar uma determinada ação e quanto mais caixas pretas a gente tiver, mais úteis vai ser um campo científico, porque ele vai ter coisas consolidadas que as pessoas podem utilizar, seja forma de conhecimento, artefatos, tecnociência, né? Para o Robert Merton, o universo de ciência e tecnologia é muito uma sociologia dos cientistas, ele está estudando como que os cientistas discutem entre si, interagem entre si, já no Pierre Bourdieu também são cientistas, mas ele vê como agentes do campo. Pode ser não só o cientista que está fazendo a pesquisa, mas também, por exemplo, o reitor da universidade, os outros instituições de financiamento de pesquisa, tudo que está dentro daquele campo e estão interagindo entre si. E para o Bruno Lator são as redes de humanos e não humanos, que não humanos podem ser animais, podem ser artefatos, equipamentos, estruturas físicas, e é o foco das análises, das histórias que estão sendo contadas. Para o Robert Merton, na questão da autonomia da ciência, ela se dá principalmente fortalecendo as instituições, fortalece as universidades, fortalece os institutos de pesquisa, e isso fortalece, cria autonomia para a ciência. E não ser também forçada pelo governo a falar uma coisa, a falar outra. O Pierre Bourdieu, ele também defende essa autonomia, mas ele explicita ela a partir dessa razão entre o capital científico e o capital político institucional, como que a reputação dos cientistas vai dar para eles maior autonomia ou não, e como que esse capital de quem tem o poder dentro das instituições também vai gerar essa intermediação entre o que tem de fora da ciência e o que tem na ciência. Já para o Bruno Latour, a ciência é uma parte maior de uma rede social maior. Essa rede que conecta pessoas, máquinas, organizações, teorias, natureza, os demais seres vivos e que essa rede entre os cientistas faz parte de uma rede maior e é uma coisa meio indiferenciada. Ele não coloca essas barreiras, esses limites dos campos igual o Pierre Bourdieu coloca. E um pouco esse foco do que os autores estão propondo, o Robert Mehta é predominantemente mais normativo, ou seja, ele está querendo, o objetivo do texto dele era muito mais tentar propor o que e como fazer para ter uma ciência com maior credibilidade, para seguir melhor os ideais da ciência. Já o Pierre Bourdieu e o Bruno Latour, eles são muito descritivos, não significa que eles também não colocam os valores deles, ou propostas também. Mas eles muitas vezes criam mais para denunciar às vezes problemas que estão acontecendo na prática da vida científica do que simplesmente falar de um mundo ideal, sobre como a ciência deveria ser. Eles mostram assim, olha, está tendo problema aqui, isso aqui está sendo difícil, os cientistas estão sendo influenciados por tal coisa, está faltando financiamento aqui, está difícil fazer colaboração aqui, então é muito mais de mostrar, tem todo um estudo para mostrar o que está acontecendo na comunidade científica, que passa a ser o predomínio, não significa que eles também não têm uma parte de propor como as coisas deveriam ser feitas também, mas é uma questão de predomínio do que é o foco das pesquisas. Bom, e aí eu queria fechar com uma reflexão, mais para vocês tentarem colocar um pouco em prática o que a gente viu nessa aula e também um pouco do Pierre Bourdieu também, vocês fazerem uma descrição metodológica sobre como a gente poderia estudar as controvérsias científicas sobre mudanças climáticas pelo viés teórico do Pierre Bourdieu e do Bruno Latour. Então é mais para vocês explicarem como que seria feito, vou estudar dessa maneira, vou estudar dessa outra maneira, qual o método para fazer esse estudo, se vocês fossem fazer a sua própria pesquisa sobre as controvérsias científicas de mudanças climáticas, certo? Então fala de um, fala do outro, compara as diferenças um do outro, mas para a gente mostrar isso de uma maneira aplicada, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado, se tiverem dúvidas ou comentários podem entrar em contato comigo e nós nos vemos nos próximos momentos do nosso curso, tá bom? Então, muito obrigado a todos, até mais!